E aí galera, beleza? Fibat está aqui e bom galera, estamos aqui com mais um jogo de terror direto do Roblox E hoje galera, estamos aqui jogando o jogo Intrusion Esse daqui vai ser uma história assustadora, onde nós estamos de mudança e a gente acaba de chegar aqui no nosso apartamento Eu só não sei direito qual que é a nossa casa, então assim, enquanto isso eu vou bater de porta em porta até uma casa abrir galera Pode ser o nosso vizinho, pode ser o nosso amigo, pode ser a nossa avó e opa, aparentemente essa daqui é a nossa casa Então vamos lá, seis dias antes do ano novo Então assim, o nosso objetivo galera vai ser começar a empacotar todas as coisas aqui da nossa casa Então a gente empacota aqui esses livros, a gente empacota aqui mais livros, bota tudo dentro da caixa galera Porque a gente precisa preparar tudo pra nossa mudança Vou também fechar a porta né, porque é um jogo de terror, então assim, quero estar preparado Alguma coisa aqui nas gavetas, nada pra cá, beleza? É, a nossa cozinha tá um pouquinho bagunçada, mas assim, como a gente tá de mudança Eu acho que essa é uma boa desculpa né Tem alguma coisinha aqui dentro do armário, nada aqui nos armários, beleza? Nada nas gavetas Ok, vamos verificar né, porque eu não quero deixar nenhum pratinho, nada lá fora minha gente Ou melhor, nada aqui dentro de casa, e bom, vamos empacotar aqui mais livros Você vê que a gente empacotou tudo, só falta mesmo os livros Deixa eu dar uma olhadinha aqui no armário Opa, temos aqui uma troca de roupa, vamos guardar isso tudo Belezinha, belezinha Alguma coisinha aqui dentro tá, tem umas calças aqui Beleza, a gente bota dentro tudo da caixa Vamos lá, vamos lá Mais umas roupinhas, a gente pega aqui tudinho bonitinho Dobra tudo certinho, bota na caixa E beleza, galera, é... beleza Encontra uma maneira de restaurar energia Usa essa lanterna para te ajudar Beleza, e aonde que a gente restaura energia? Porque assim, a gente tá num prédio né, isso daqui é um apartamento A gente não é como se a gente tivesse um gerador aqui dentro de casa Ou talvez a caixa de fusível Talvez tenha alguma coisinha pra arrumar, talvez no corredor Tá, tem essa sala de máquinas, boa Beleza, beleza Normalmente seria como se fosse uma escada de emergência Mas isso daqui parece ser realmente uma casa de máquinas Beleza, a gente tá aqui embaixo Ok, o que que a gente tem aqui pro finalzinho? Será que vai ser um gerador? Beleza, tem uma portinha? Não é pra cá Beleza, a gente segue E logo aqui no final nós temos a caixa de luz Aguarde pelo número 6 Beleza 6, 5 Vamos lá, 6, 5 Ok, então agora é 6, 5, 7 6, 5, 7 Beleza, próximo número 6, 5, 7, 5 6, 5, 7, 5 Beleza, tem mais? Tem mais 6, 5, 7, 5, 9 6, 5, 7, 5, 9 Beleza, tem mais outro? Minha gente, deixa esse negócio mais fácil 6, 5, 7, 5, 9, 2 Boa! Se tivesse mais um eu ia ficar bem chateado, viu? Tá, a gente restaurou a energia Vocês perceberam que esse somzinho parece o do Tattle Tail, galera? Ou será que é só coisa na minha cabeça? Tá parecendo bastante Mas bom, vamos voltar pra nossa casa Porque a gente precisa terminar de empacotar as nossas caixas Eu não sei direito o que que falta Porque assim, eu acho que a gente já guardou quase tudo, viu galera? Beleza, nada aqui embaixo O liquidificador a gente vai deixar também Micro-ondas a gente vai levar Vambora, não podemos esquecer o micro-ondas E beleza, completamos o objetivo E agora está na hora de dormir Porque amanhã será um longo dia E olha só, galera Pelo jeito, temos uma cutscene E o Hillcrest Productions Apresenta Olha o caminhão da mudança ali passando Vamos lá, qual que é o nome do jogo? Pam, pam, 3, 2, 1 E... Intrusion 5 horas depois Rapaz, a gente só dormiu 5 horas? Bom, tem que acordar cedinho mesmo pra mudança Pra pegar o primeiro caminhão E rapaz, minha gente Que causão, viu Feberes? Muito bem Parece que a empresa acabou botando todas as caixas já Beleza, então a gente precisa botar as caixas dentro do círculo Eu preciso começar a guardar todas as coisas Antes que fique tarde O caminhão da mudança ainda está aqui O que, assim... É... Se eles já deixaram as caixas Por que que eles estão aí, né? Mas, bom Eu vou aceitar que eles estão aqui pra me proteger Eles estão aqui pra guardar as caixas Então, assim... Muito bom que eles estão aqui fora Muito obrigado pelo serviço, viu Seu e o Sebastião Muito obrigado, viu Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 Falta mais 6, galera Ou melhor Faltam mais 5 caixas Pra gente completar a mudança A gente bota aqui Belezinha, belezinha Eu nem explorei a casa, né, minha gente? Eu não sei se eu deveria ter dado uma olhada Né? Vai que tem algum intruso já aí escondido Mas, assim... Eu acho que não vai dar nada... Nada de errado, né, galera? Isso daqui é só uma mudança tranquila Não é como se a gente estivesse jogando um jogo de terror Não é mesmo? E, bom Vamos... É a impressão minha Pera Outra coisa que eu percebi É a impressão minha Essa casa aqui já está cheia dos livros Cheia das coisas Rapaz Será que comprei uma casa de outra pessoa, minha gente? Mas, vamos lá Vamos lá A gente pega aqui Mais uma caixinha A gente leva aqui pro nosso círculo Nosso círculo já está ficando bem completo Bem cheinho E, assim... É... Tá ficando... Eu acho que já está ficando de tarde, viu? Eu acho que eu passei o dia inteiro levando caixa, galera Rapaz A gente está gastando o dia inteiro aqui Levando caixa de um lado pro outro Vamos lá Bota mais uma caixinha Vamos lá Vamos lá Vamos lá O solzinho já está se pondo Dá pra ver só o restinho ali do... Do raio solar E vamos lá, galera Só falta mais uma caixa A gente bota essa daqui E vamos lá Última caixa A caminho Tô chegando, caixinha Bom, seu Sebastião Muito obrigado, viu, meu querido? Tenha uma ótima tarde Um bom dia aí Eu não sei como é que está o tempo Mas, ó Botamos todas as caixas Será que tem que fechar a garagem? Fechar o armário? Eu estou exausto Depois de todo aquele... É... Aquele caminho É melhor eu ir pra cama e descansar Com a garagem aberta? Beleza Eu pelo menos vou fechar essa porta aqui Ok Aonde que é o meu quarto agora, galera? Bom, eu vou lá pra cima Porque normalmente É aqui que ficam os quartos, né? Ó, aqui Essa daqui é a minha cama Rapaz, eu estou falando, minha gente É como se eu já tivesse completado a mudança Só está tudo organizadinho Tudo bonitinho Mas esse, pelo jeito Não é o meu quarto Esse daqui é o meu quarto Ó, aqui Esse quarto aqui está bem bonitinho Mas também não é o meu quarto Eu não posso dormir nele Bom, se a casa é minha, minha gente Eu acho que eu poderia dormir Em qualquer cama Qualquer cantinho Ainda mais Dia da mudança, galera Às vezes você dorme É no sofá mesmo E vamos lá A gente está aqui na cama E vamos descansar Estou escutando coração? Meu coração está batendo, minha gente? Isso é meio estranho Eu estou saindo com o coração? Opa Pera Aonde que a gente está? É Por que que eu voltei para a minha outra casa? Corra para o elevador No corredor Por que que eu voltei para o apartamento, galera? E por que... Ok E por que... Ai Ai O que que é isso? Ai Meu sorte do céu Bom, por isso que ele falou para correr para o elevador Mas não sabia que ia ser tão rápido assim, minha gente Você morreu para a escuridão A escuridão é rápido Chega o elevador antes que ele chegue até você E beleza, galera Estamos aqui de volta E dessa vez eu não vou perder tempo Eu já vou aqui para fora Vou vindo aqui para a esquerdinha E vamos tentar procurar esse elevador Beleza A gente já encontrou o elevador Ok As luzes começaram a piscar Mas eu já estou aqui dentro, viu? Eu já estou aqui, ó Protegidão Pode descer, viu, elevador? Pera Eu preciso apertar algum botão? Beleza 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 Ai Ai meu Deus Ok Eu pensei que a gente ia ter que fazer alguma coisa E beleza A gente está descendo nesse elevador E pera Impressão minha é essa porta de elevador aqui Parece uma porta de uma casa normal Mas bom Estamos descendo aqui no elevador Super tranquilinho Super seguro O monstro ficou lá para cima Pera Será que a gente vai acordar? Ou será que a gente realmente voltou para casa e pera Ok Tá Deu uma piscadinha aqui de luz Belezinha, belezinha Eu estou paradinho aqui no canto Ai Minha gente O que está acontecendo? O elevador está caindo, galera O elevador Pera Eu estou no infinito? Meu Deus Que lugar é esse, minha gente? É... Eu voltei aqui para o corredor Ai Eu morri Meu Deus O que é isso, minha gente? Como? Beleza Beleza, galera Estamos aqui de volta E bom, minha gente Pelo que eu estava vendo Nas instruções do jogo Quando ela começa a respirar A gente precisa ficar parado Se ela começar a fazer uma musiquinha A gente precisa se esconder, galera Então assim Vocês viram ela ali no canto Beleza Ela parou A gente continua Vambora, minha gente Se ela começar a fazer alguma música A gente se esconde Então assim Se esconde Se esconde Se esconde Beleza Ok O que é que está acontecendo? Meu Deus Tudo bem Posso levantar? Ela vai vir Beleza Ela ainda está resmungando Ela ainda está cantando Beleza Parou de cantar Ok Agora a gente continua Beleza Toma cuidado Então assim Respiração A gente para Fazer musiquinha A gente se esconde Beleza Respiração Para de andar Musiquinha Se esconde Ok Será que eu posso Andar enquanto ela está assim? Ou ela volta? Beleza Ela não volta Ok Ela só vai Ok Então assim Vamos continuar Galera Beleza Vamos com calma Ok Tranquilo Se esconde Se esconde Se esconde Beleza E espera ela chegar Espera ela vir Ok Passa 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 Minha querida Ok A gente levanta E a gente segue Ok Vamos Vamos Com calma Galera Com calma Espera Essa daqui é a saída? Essa daqui é a porta? A gente abre Beleza A gente vai acordar? A gente vai escapar? Vai ter mais? Você não está livre Espera É Você Nós apenas Estamos começando A nossa jornada Juntos E a gente Assim galera Completa o primeiro Capítulo De Intrusion E sim galera O jogo já tem Um capítulo 2 Então se vocês quiserem Que eu traga A continuação Desse jogo Assustador Deixa muito like Embaixo E a gente se vê No próximo vídeo Galera Falou Bate aqui Tchau Fui